70% dos alimentos produzidos no Brasil vem da agricultura familiar. Lamentavelmente, o governo golpista do Temer e o governo do Sartori não respeitam isso. Estão fazendo cortes justamente nessa área. O governo Temer extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Imaginar o campo sem o PRONAF, sem o Mais Alimento, é um absurdo, é uma irresponsabilidade. E ele trabalha também para tirar o direito da previdência rural dos agricultores e agricultoras. O Sartori está demitindo funcionários da nossa IMATER. Nós queremos que se tiver alguma coisa para cortar, que sejam os privilégios, combate à sonegação, combate à corrupção e não às políticas públicas voltadas ao meio ambiente, voltadas para a agricultura. Você, mesmo não sendo agricultor e agricultora, vamos nos somar aos movimentos dos trabalhadores rurais. O mandato do deputado Bongás está junto conosco para nós não deixarmos essas atrocidades acontecerem contra quem produz alimentos, alimentos saudáveis. ى 1 Obrigado.